Olha aí rapaziadinha, nova contratação do nosso canal aí Esse beat general Tá na área, vô Veio ontem pro meu balão, né, quinta-feira Vou postar esse vídeo um dia depois Sexta Ah, pô, aí Tá dando uns cantinhos aqui na mão já, rapaziada Tá dando uns cantinhos Deixa a camisa do Flamengo também hoje Bora aí, ó Tem uma piraca ali, ó Tem uma piraca ali falando lá embaixo, ó Ah, rapaziada Vindo aí pra representar, né Tá dando uns cantinhos Vou fazer vídeo com ela pra vocês Vou dar uma campeada também no mato ainda Essa aqui Vou testar ela no mato pra ver se ela é boa, né No mato também Pra ela for boa, rapaziada Vou trazer uns vídeos de massa de campeada pra vocês aí Constantemente aí, beleza? Aqui, ó Um calzinho de mato aqui, notou? Um pouquinho de árvore ali É aquele passeio, o primeiro passeio com ela, né Que é de leite Já deu um trato massa aqui nela aqui, ó Pepino, machixe Mel, água Farinha lá E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada Tá aqui Nesse canto dela A gente leva Bora General A placa dela, rapaziada Já tá pra ser feita já Eu vou fazer a placa E vou colocar ainda Uma placa massa Já tá feita Só tô fazendo o primir Pra dar o marco Pra ele poder Resinar a placa É isso Eu vou pendurar ela aqui um pouquinho Vou deixar você escutar uns poucos Do canto dela também Aí, rapaziada Eu penduro ela aqui agora, né General Tá na área, viu Quero testar ela no mato ainda Pra vocês aí Fazer vídeo Conteúdos massa aí Pra vocês Só que aqui, rapaziada Tá difícil de achar um local Que os cibites colem, né A galera tá desmatando mesmo Nosso cibitinho Eu nem queria preservar Mas a história tá diferente, né Cibite tão pouco aqui Lugar pra colar mesmo Só longe Distante daqui mesmo Só vai de moto Aí como a gente vai mais de bicicleta Fica difícil Só se arrumar alguns colegas Que tem a cibite Que tem a moto Aí uma marca A gente vai ver isso aí Deixa eu colocar o top Pra trazer vídeo pra vocês A gala tá meio suja Rapaziada Eu vou lavar Trouxe ela ontem, né À tarde Então não tive como Lavar a gala Que tá muito tempo de chuva aqui Dei uma estriadinha aqui agora, né Aí eu tô trazendo esse vídeo Pra vocês Olha a gala como tá A condição Esse canal é o rapaz É o general Foi pra representar, né Tchau 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 Tchau